Fala ai pessoal, quem ta falando aqui é o Bruin Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo de T5 Online Rapaziada, estamos aqui com algo diferente, não é uma corrida, vocês estão vendo ali na foto, não é uma corrida É uma captura criada pelo mestre das corridas, então óbvio que ele vai colocar algo do gênero Quem criou essa corrida aqui, essa corrida não, quem criou essa captura aqui foi o Alphix Parece que pelo que eu entendi ali, no inglês não é muito bom né, mas é mais ou menos Pelo que eu entendi, as equipes vão começar de cada lado, sendo que as paradas estão lá em cima, entendeu Aí tem que pegar o carro e usar mega ramp e pegar a sacola lá em cima, enfim Não sei, a gente vai ver junto isso aqui Limite de tempo, tarde limpo, restritas mais coletáveis, arma restrita é a carabina Confirmar definições, vamos com essa galera que já ta aí mesmo, já tem oi, não, opa saiu então não dá Vou chamar o pessoal aqui, quando a parte de dentro começar, eu volto Bom, o que ele fala ali foi mais ou menos o que eu disse ó Loots para pegar as sacolas que estão na plataforma voadora E corra pela mega rampa e volte rápido até sua base É isso ai mesmo, as equipes vão ficar a cada lado E as sacolas vão ficar localizadas ali em cima Ô caminhão viado buzinando ai na rua Vou postar aqui na minha equipe mil dólares, vai Mil dólares na equipe, ta maneiro Manda o Krell ai Krell, tem uma mulher ali cavalando do meu lado Tem um, quem é que ta aqui? Não da pra ver o nome, maluco ali boladão Entendeu? Estalando os dedos Vamo lá, vamo ver qual vai dessa brincadeira aqui Ajeitar o microfone Acho que ta bom assim Ai Nós já começamos na parada aqui, digamos que esquisita né O boneco, o boneco ta exército bravo mano Ta parecendo aquele... Olha só cara, cargo bob diferenciado Carros diferenciados, NPC Eita o Skylift aqui cara Caraca, só bagulho tenso Vou pegar esse aqui Esse aqui é boladão hein, amarelo Amarelo cross Quem ta ligado ta ligado Esse é o meu recado Caraca erado isso aqui hein Tem dois titãs, tem um cargo bob modado Alguns carros e uns NPCs Vambora Ih ó, apaga a bunda ai na rampa invisível já O maluco ali já foi hein Eu vou subir e vou pegar o porra do paraquedas Olha o cara pulou ali, não conseguiu Eu vou pegar hein Ó, ó Pulei Vai garoto Vai garoto Abriu Caraca, missão impossível mané Solta a fumacinha Vamos dar uma voltinha aqui Pá Cadê? Falta a forma ali hein Vai Brunão, vai 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 Ó, 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 ó Que perfeito hein Ai segura, segura garoto Isso, não assusta não Não assusta não Vamos lá, vou pular Eita, que porra é essa aqui cara Ih, ele pousou Ih, o inimigo, o inimigo, sai, sai caralho Aaaaaaaa Não Hahaha O inimigo pousou do meu lado cara Que merda Vacilei muito agora Pô, tem que correr atrás agora pra matar esse mané Já nasci aqui nos entornos, vambora Eu vou acertar a granola Será que eu tenho? Pô, não tem Ah não, é que arma restrita, entendi Ah, ele levantou o voo cara Aí não Vou lá pra base dele fuzilar esse corno Cadê? Onde é que é a base do cara? Ele tá achando que vai chegar lá? Não vai não, parceiro Olha lá, ele tá achando Ah, tô rapidinho, de helicóptero, não sei o que Nem fodendo Eita, rolei aqui Caraca Ih, os NPCs NPCs protegendo a base Irado Onde é que é a base dele? Ele tá voando pra ali Olha lá Ele crente que é um malandrão carioca, né? Tá se achando muito, garoto Vem cá pra ver se tu não vai tomar uns teco Vem, vem bonito Vem Vem, cara Tá com medo? Tá me vendo aqui? Tá escaldado? Ih, ele pulou de paraquedas Ih, inimigo Ah, toscão Puta Eu também sou idiota, né? Eu tô na base dos caras Toscão mandou o cara ali Eu tô na base dos caras Gente que ninguém vai me ver, né? Espertão eu O bagulho é a gente tentar recuperar, né? A perda Vamo lá Dessa vez eu vou com o helicóptero aqui do... Do bombeiro Da ambulância Vai A mina entrou comigo Vambora Porra, o gos... Ah, não... Eu achei que ele... o... Gus... Gusoa Enfim Ele entregou a maleta lá E a gente capturou uma Bora, time Entrega essa porra aqui Olha o cara de paraquedas Espero que a morena entenda e pule, né? Vai, vamo lá Vou devagar aqui pra ela pular Que eu vou administrar... Ih, ela pulou muito cedo Se fudeu Não conseguiu Hahaha Eu também desci erradão, cara Deixa eu pousar aqui Que eu já pego o helicóptero e vou embora também, entendeu? Ó, ó o inimigo aí Ó o inimigo aí Já vou fuzilar ele, cara Aparece Cadê? Peguei o malitinho? Peguei Eita Ó o inimigo aqui Sai, mané Caiu lá embaixo Porra, meu helicóptero cai lá embaixo também Vamo de carro, então Entra no carro, Bruno Entra no carro, Bruno Porra é essa? Vai, 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 entra Ih, meu boneco não quer entrar no carro, não, cara Entra no carro Todos mandaram De missão impossível Vai Vou pegar aqui Today Vou pegar o Skylift E boladão pra base Já tá 2x0 E minha equipe não faz porcaria nenhuma Vambora Tem o Cargobob lá diferenciado Pra gente dar uma usada nele também Deixa eu pousar aqui Eita, não, não explode não, que isso, Bruno Vai devagar Aí, pousei fino, hein Cadê? Tem que entregar aqui Bimbo, botei, entreguei Cadê? Tem vagabundo aqui Caraca, o cara que otário, toma Ai, não matei o outro, porra, quase Quem foi, matou? A joteira A joteira que me pegou Acho que foi isso Bom, ele tá aqui ainda, não? Eu acho que não, vamos de carro De carro que a gente não fez a mega rampa nenhuma vez A gente vai fazer agora Eu vou mandar o famoso triplo bye bye birdie Triplo bye bye birdie, consegui, hein Vai, garoto Vai, garoto Vaaaaa Não foi dessa vez Pelo menos eu não explodi Vai, dá pra ir de novo Dá pra ir again Ó o vagabundo aí Ih, explodiu tudo, cara Deixa eu aproveitar e pegar esse Dançador de granada Ah, não Volta aqui, volta aqui, volta aqui O antes não fura por trás Vou acertar uma bazuca naquele cara ali, cara Vem Vem de cargo bob Se eu acertar eu sou mito, hein Toma Ah, ele tava muito alto, cara Puts Será que eu mando ela lá em cima? Não sei se dá Deixa eu ver É, não dá não Ela cai antes Vou pegar esse malandrão aqui, ó Ele tá achando que dá pra passar por mim Vem Vem, monstro Vem, monstro Vem De repente que a gente tava perdendo Tem que pegar a rampa aqui com vontade Senão não dá Mandar o drift aqui Bonito Foi Acelera Um acelerate, hein Já tem um cargo bob lá pra nossa saída espetacular Ó a outra amiga aqui da rapaziada Foi Consegui Dei o mortal ainda de gastação Ai Free Não Não acredito, cara O cargo bob acabou que me atrapalhou ali Bom, vou tentar ir de novo, né E esse inimigo aqui embaixo Eita, o cara explodindo aqui tudo, cara Ah Rolou E Rolou de novo Ai, morri, porra Esse Guzuor, viadinho Vou te pegar na próxima, hein, cara Tu vai ver No próximo combate a gente vai se enfrentar Vamos de titã Só pra gente fazer uma parada diferenciada Quero ver, eu vou me Ah, cara O Guzuor é um viadinho, cara Não joga limpo Deixa eu me divertir aqui com as paradas E ele pegou uma bazuca Tá ligado Bora Caraca, o Figs é um gênio, cara Ele faz corrida Ele faz captura Puta que pariu Sou teu fã, cara Se um dia você assistir aí Comenta aí, beleza? Vai Mandei aqui o Bye Bye Bird Ele pulei Segura, garoto Segura Não Assim não Explodiu meu meio de transporte ainda Matei Aí sim Ah não Foi o Toscão agora Mas mesmo assim foi revanche Que o Toscão matou lá na base deles Ela entregou o carro pra mim Sensual Sensuality Entra no carro, Bruno Porra, isso O usuário cometeu suicídio Bora Quem tá aqui, inimigo? Eita, era amigo Bati 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 no amigo Tá tranquilo Tá 4x4, mané A partir daqui como? A cirrada Vai, Bruno Vai, não Cai certo Cai certo Cai certo, garoto Porra, é muito difícil Acertar essa rampa É difícil pra cacete Caraca, moleque Caraca, moleque Que dia Que isso Fala isso O dia tá bonitão Aqui no GTA, mané Tá como? Céu azul Tem umas nuvens lá no No Zancudo, né Mas tá tranquilo Tá tranquilo Ó, inimigo Passou ali Tô nem aí Ó Ó o O Gusuara aí Tentou tacar um míssil em mim Mas errou esse palhaço Mortalzinho Ih, vou completar? Que isso, hein Pera aí Que isso, moleque Que rampa irada que eu fiz Eu fiz uma Mandei um mortal E caí na outra Aí, merece o like, hein Eu vou tentar mandar de novo Olha o menino zoeira, né Não consigo mais pousar ali Vamos tentar Mandar essa que eu mandei de novo Vai, vai Vamos lá, hein Acho que eu só vou conseguir Mandar uma vez também Vamos ver Mortality Mortality Ó, ó, ó Não deu Não foi dessa vez Não foi dessa vez Mas tem um inimigo aqui Ele tá achando que vai me pegar de surprise, né Tá achando que vai me pegar de surprise, né O viado Te enganei Driba da vaca lá Achou que eu ia pra lá, né O palhacinho Tomou 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 lindo Bora, equipe Cadê? A gente precisa pegar uma malheta Deu de um carro Será que esse carro aqui tá funcionando? Tá funcionando esse aqui Vambora Cadê o cara do meu time? Cadê ele? Bom, ele desapareceu Vamos fazer a parada aqui de novo Ó o inimigo Ó o inimigo Ó o inimigo Bati Bati de frente Bati de frente com a concorrência E ele saiu do carro Ele caiu Sorte que ele caiu Tem outro skylift lá Os caras ainda tão com o skylift deles, cara Incrível Tem que fazer um zigue-zague aqui Que o cara tá mirando um e-se em mim Ó Ó Ó Ó Passei Ai, porra O cara da minha própria equipe, cara Que palhaço Vem, Toscão Tem um capacete balístico aqui Tu não vai acertar a minha cabeça Ah, porra Acertou Mas tá 3x2 pra mim Eu matei ele 3 vezes Ele só matou 2 Tá tranquilo Ai, irada essa captura aqui, hein, galera Eu tô gravando ela na segunda-feira Sendo que eu não sei se vai dar pra postar hoje Depende da minha internet Então, né Se vocês não estiverem assistindo isso aqui Segunda-feira Terça-feira de manhã, né De manhã não Tipo, uma hora da tarde Ela tá no ar Vamos lá Ai, agora eu vou cair perfeito, moleque Que isso Que... Não, Bruno Isso Para aqui Vamos entregar mais uma maletinha Pô, faltam 30 segundos Eu vou entregar essa aqui na honra Vai, vai, vai Que isso Bugou Bora, Bruno Bora, 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 bora Vai Vai Não vai dar tempo, cara 16 segundos Passou o míssel zunindo aí na minha traseira Mandando zigue-zague Ah, viado 8 segundos não vai dar 8 segundos não vai dar 4, 3, 2, 1 Entra, entra, entra Ai, errei a porta Não acredito Não acredito Ainda dava tempo de eu entregar esse Mas não ia dar pra gente vencer Rapaziada, espero que vocês tenham gostado Eu me amarrei Nessa captura aqui Deu pouco dinheiro que a gente foi em segundo lugar Mas foi muito interessante O link dela vai estar na descrição Quem quiser participar dessa zoeira aqui Eu acho que vou até chamar os piratas Pra fazer comigo Porque foi muito interessante isso aqui O link das minhas sociais está na descrição Assim como o link dos canais dos piratas também estão O link da PSN GamesDev Está aqui também Com cupom GP5 Em letra maiúscula Você ganha 5% de desconto Na loja inteira Comprando o Play 4 O Xbox One Jogos Edições de colecionadores Enfim, o que você quiser Valeu, rapaziada Clica no gostei Edições de vídeos favoritos A Brieze Jogos E aí E aí E aí Obrigado.